Um caixão caiu do carro da funerária e foi parar assim, ó, no meio da rua. E lá ele ficou por mais de 30 minutos. Só depois da confusão armada é que o motorista da funerária percebeu e voltou pra buscar o corpo que estava no caminho do velório. Olha que cena! Pessoas que passaram pelo local registraram com o celular o flagrante. Porque as pessoas estavam andando na rua e de repente, opa, é um caixão no meio da rua. Aí a pessoa tirou o celular do bolso e começou a gravar. E ficou ali sem entender. Mas quem teria colocado um caixão? E o pior de tudo, não era só o caixão que estava ali. Tinha um corpo dentro do caixão. E esse caixão acabou caindo do carro da funerária. Eu te pergunto, mas como? Não verificaram a tampa do porta-malas? Não verificaram o caixão lá colocado? Você vê que situação, hein? Os moradores ficaram assustados. Depois de 30 minutos, aí que o carro da funerária teria dado conta de que o caixão caiu e ele acabou retornando. Será que ele também não escutou o momento que o caixão estava caindo? É impressionante. Vamos ver então a reportagem. Esse é o trecho da rua onde tudo aconteceu. Entre os moradores, o assunto vai ser difícil de esquecer. Passou um carro, parece que foi uma caçamba, que tinha caído alguma coisa. Aí quando nós vimos aqui fora, aqui no portão, aqui, era um caixão. Isso mesmo, você não ouviu errado. Um caixão no meio da rua. Tinha caído do carro de uma funerária particular. O caixão caiu no chão, tem um defunto dentro. O carro ainda estava subindo ainda. Gritamos, o rapaz, todo mundo gritou, ele foi embora. Dentro estaria o corpo de um homem a caminho do velório. A rua começou a ficar movimentada. Algumas pessoas que passavam de carro ou moto pararam para saber o que tinha acontecido. Até que o motorista voltou para pegar o caixão. Moradores ajudaram o funcionário a colocar o caixão dentro da caminhonete. Mas repare, o fundo estava quase se soltando. Na queda da carroceria do veículo até o chão, pode ter danificado a estrutura de madeira. Um fato inusitado e que deixou moradores e comerciantes espantados. Primeira vez, é um troço muito inusitado, diferente, né? Que é um troço que o povo acha até estranho, né? O cara perdeu o defunto para voar fora e se chegasse lá no velório, tinha um defunto.